Então agora ele vai falar sobre neuromarketing e a influência comportamental subliminar. E torçado para o propósito maior, é coach e especialista comportamental. Bom, vamos começar aqui falando um pouquinho sobre neuromarketing e falar sobre a influência que algumas ferramentas mentais e comportamentais têm que não precisam ser utilizadas somente para marketing. É isso que eu vou falar aqui, né? É possível influenciar a mente e o comportamento das pessoas de modo direto e inconsciente? Para eu pensar se você pudesse, se você tivesse esse poder de influenciar a mentalidade e o comportamento das pessoas de uma maneira direta e inconsciente. Ou seja, você está atingindo ela diretamente e ela nem sabe disso. Imagine, imagine se você tivesse esse poder. Imagina se a Skype tivesse esse poder. Imagina o quanto que a gente teria de escutas aí no mundo. Mas a gente tem bastante escutas. Será que isso aqui é possível? Vou explicar um pouquinho de neuromarketing e marketing. Vou falar um pouquinho de marketing primeiro. O que é marketing? Marketing é estudo de mercado. E aí dentro de marketing você tem um monte de coisa. Tem publicidade, tem propaganda, tem pesquisa e desenvolvimento, que mexe bastante com estatística. Você tem área de inovação, você tem área comercial, área de vendas, área de expansão. E tudo isso está dentro da área de marketing. E tem gente que confunde marketing com publicidade. Publicidade é um bracinho dentro do marketing. E por que foi inventado o neuromarketing? Por que o pessoal vai atrás do neuromarketing? Por que agora está tão comentado? Porque o marketing, para ele fazer efeito, você tem que fazer pesquisa de mercado, você tem que acompanhar o mercado e você tem que saber o que o mercado quer. Não é isso que o Thiago acabou de falar, né? O que o nosso cliente quer? Qual é a dor do nosso cliente? O que a gente tem que sanar? Tem que alegrar o cliente, ajudar o cliente, gerar valor para o cliente. E aí você vai lá e pergunta para o cliente, o que você quer? Imagina assim, você entra num supermercado e você vai comprar... Imagina um produto que você goste. E quando você chega na prateleira, chega na gôndola, você vê 30 tipos diferentes. Marcas diferentes, sabores diferentes, tipos diferentes, cheiros diferentes, tudo diferente. É difícil de escolher. Porque talvez alguns anos, uma década atrás, não era tão difícil. Era muito mais fácil. Eu quero sabor e pó, você vai lá e pega o omo. Hoje você tem omo, multiação, omo, novo ação, omo, novo não sei o que, omo, de tudo. É sempre novo. É sempre a mesma coisa. Mas o que acontece com o neuromarketing? Você vai exatamente aonde o cliente está pensando sem pensar. Como assim? Por que que às vezes a gente toma algumas decisões, um impulso, e depois a gente se arrepende? E por que que naquele momento parecia tão viável? E por que que quando alguém te criticou, você defendeu que aquilo era bom pra você, e que aquilo ia te ajudar, e que valia a pena, e que você fez pesquisa, e que você... Aí você fala assim, cara, não tem como dar errado. Aí você foi lá e comprou, e passou um tempo, e você fala assim, cara, você não sabe o que eu fiz. Então assim, você comprou. Comprei. Porque as pessoas, né, esse vídeo eu vou falar, né, as pessoas não sabem o que querem. Alguém tem que falar pra elas. Então, isso é verdade? A gente é muito indeciso. Por quê? As pesquisas, os estudos recentes de neuromarketing, de neurociência, têm apontado que as pessoas, quanto mais detalhes têm pra tomar decisão, mais fica torrando as no cérebro. E fica lá ocupando. Então, então, naquela questão da compra, tem 32 tipos de produto. Aí você pega as 32 caixas, empilha tudo e começa a ler, o componente de cada um. Aí você começa a ver preço, e você começa a ver todos os componentes, e não sei o que, não sei o que. E aí, depois de uma hora de indecisão, você fala assim, tem que ir pra casa, acabou meu tempo. Volto outro dia. E você nem compra. Por quê? Porque a gente fica indeciso com o nosso próprio critério. E muitas vezes esse nosso critério, ele é muito racional e não está levando a gente a lugar nenhum. Por quê? Quando a gente vai comprar um carro, a gente fica se perguntando, esse carro anda? Você pergunta isso? Não. Você pergunta, quantos litros ele faz por quilômetro? Mas e se for flex? Quantos? Ah, mas e se for estrada? Aí você está começando a perguntar coisa que você não tem nenhum, porque você nem não tem estrada com o carro, você vai pra praia uma vez por ano com o carro. Você não vai daqui, você não pega o rodoanel, você não sai da cidade, você está se preocupando com quantos quilômetros por litro ele faz na estrada. Isso é uma das coisas que o pessoal se preocupa. Agora, quantos porta-objetos ele tem? Aí começa a complicar, porque aí começa... Ah, não, vem cá, deixa eu te mostrar. Aí você entra no carro, aí o cara vira uma coisa, vira outra coisa, eu baixo a pano, eu levanto a pano, eu teatro do celular, não sei o quê, e aí você fica cada vez mais confuso. O marketing mesmo, ele funcionou até um tempo. Hoje, está mostrando que isso aqui só deixa as pessoas confusas. É só fazer pesquisa de mercado. Se a gente começar a fazer pesquisa aqui, eu posso muito fácil influenciar vocês a pensar em uma coisa sem que vocês queiram pensar nisso, ou sem que vocês achem do prajoso. É fácil fazer isso. O mercado faz isso toda hora, os vendedores fazem isso toda hora, e nós fazemos com nós mesmos, nós fazemos quando a gente quer sair com os nossos amigos. Então, se você quer ir para algum lugar, são três pessoas, você quer ir para algum lugar, aí você olha para um, você olha para o outro e fala assim, qual vai topar aí comigo? Ah, acho que você vai comigo. E aí, vamos? Vamos. Pronto. Então, está decidido. Mas você não vai perguntar para o terceiro? Ah, não precisa, ele vai. A gente faz isso. Né? Da onde vem essa questão do neuromarketing? Neurociência cognitiva social. É uma mistura de neurociência com psicologia cognitiva com psicologia social. Então, você vira, você mistura um monte de coisa, e aí você fala assim, pô, isso aqui dá para usar para vender. Então, o que o neuromarketing faz, né? Eu sou assim, cara, o que o neuromarketing faz? Ele te faz comprar as coisas que você não quer. É isso. É isso que o neuromarketing faz. Faz você comprar as coisas que você não quer, que você não precisa, que você não vai usar, mas te faz comprar. Te faz gostar até das coisas que nem precisa gostar. Quem gosta da marca da Apple? Gosta. Não estou falando que tem, que quer ter, não. Quem gosta? Já mudou, né? Quem gosta, né? Já levanta a mão. Starbucks. Vai levantando a mão, né? Ferrari. Eles não gostam de Ferrari. É uma brincadeira. Tá bom, vocês estão em um outro nível. Tem dinheiro dele para gostar. Gostar ainda de graça, de graça. Mas como que essas marcas conseguem fazer você gostar, aí falam assim, ah, mas qual que é a concorrente? Vamos, Porsche. Quem gosta de Porsche? Ai, não. Aí virou um desejo, você nunca vai ter, e aí você compra um carro de 199 mil reais por mês que você nunca vai conseguir pagar, e você é escravo do sistema. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta. Quantas coisas a gente compra que não é uma Ferrari, mas a gente parcela lá na frente para comprar? A normal é uma Ferrari. Muitas coisas. Mas tem muitas coisas que a gente faz isso. E até quando a gente olha assim, para as crianças, né? Eles são influenciados, quer dizer, cada dia é um objeto de desejo novo. Cada dia tem um novo para eu desejar, sonhar, é muito legal e tal. Só muda por cabelo, a roupa, e aí agora, tipo, tinha até Monster By, monstro, cara, você que é monstro, outros caras que é monstro, o que que vem de... Ó, a Barbie tem faixão, não é? Mas essa tem aranha, velho. Tipo, eu quero isso. Então, se a gente for levar para o lado do marketing, a gente acompanha a evolução, marketing 1.0, 2.0, 3.0, 4.0. Eu trabalhei com marketing hoje, eu não trabalho mais com marketing, mas se você vê a evolução da concentração que você tinha preocupação no produto, aí depois passou para a preocupação no consumidor, depois mudou um pouquinho para a preocupação em relação a valor, né? Então, e agora a gente está passando para a evolução do marketing 4.0 que ainda se preocupa com valor, com crença. Então, por exemplo, com produtos sustentáveis, aquilo que não tem açúcar, que não tem glúten, né? Então, você pega uma parcela do mercado que se preocupa mais com saúde. Então, você vai evoluindo. E o quanto isso consegue chegar no 4.0, que são as mídias sociais, você consegue divulgar isso de uma maneira muito mais barata porque você consegue fazer com que o seu consumidor vire um leal evangelista. Como falou o Marco, né? O Marco. Então, quando você chega nesse ponto que seu consumidor não é apenas um consumidor, mas ele é um relações públicas da sua empresa, isso vale muito mais do que uma compra que ele faz. Por isso que a neurociência cognitiva social mistura toda essa parte de como as pessoas entendem, o que elas pensam, o que elas precisam, o que elas procuram, o que elas querem, o que elas desejam, o que elas não precisam, mas o que elas querem, o que não é útil, mas ela ainda quer. E você transforma isso em objeto de desejo e a pessoa quer comprar aquilo, quer ter aquilo mesmo que ela vai usar uma vez na vida. Aquele vestido. Lindo. Por que eu falei das mulheres? Aquele sapato. Os homens. Um homem com um sapato e usa o ano inteiro o mesmo sapato. Vou fazer uma pergunta para vocês. Voltando nessa parte da neurociência cognitiva social, quantos cérebros vocês têm? Essa é fácil. Todo mundo aqui deveria ter pelo menos um. Sim. Mesmo que fosse do homem. Ou metade. Mas o que os estudos têm apontado? Que o nosso cérebro, apesar de ser um cérebro, nós temos camadas. Então nós temos três camadas, nós temos três partes diferentes do cérebro que atuam de maneiras diferentes. E como eles atuam de maneiras diferentes, a gente pode falar que se eu estou pensando de uma maneira mais impossível, pensando na minha sobrevivência, medo, se eu estou com raiva, eu estou sendo mais primitivo. Então eu estou mexendo com um trabalho cerebral. Um dos cérebros. Quais os três cérebros? O neocórtex, que é o que nós, homens evoluídos, homens e mulheres evoluídos, temos, a mais que os primatas. Estão evoluídos. E depois vem a parte de baixo, que na verdade, essa camada não é muito bem assim. Para falar assim, é um pouquinho difícil. Na verdade, o neocórtex não é uma camada muito grande. Ele é fininho. Uma parte cinzenta, a massa cinzenta da época do cérebro. Mas aí depois, a parte de baixo se desenvolveu que foi o cérebro lírico. tem muito a ver com as nossas emoções. Então, você pode ver que as cobras, os réperes, os jacarés, eles não têm essa expressão de emoções. Os tubarões não têm essa... Aquilo não é raiva. Aquilo ali é normal do tubarão. O jacaré, não é que ele está com raiva, aquilo é normal do jacaré. Ele é um agressor mesmo, é um predador. Mas, você tem essas diferenças. E até chegar no cérebro lírico, que é o mais... o menos evoluído. Um dos primeiros, além do cerebelo. Mas, você tem essa... É o que te traz a satisfação. O reptiliano, ele te traz satisfação sim, mas ele não se preocupa muito com a satisfação. Ele se preocupa mais com a sobrevivência. Então, por exemplo, quando você busca, no cérebro lírico, a gente está falando de emoção, a gente está buscando prazer. Então, fala assim, prazer? Eu falo assim, ah, quando você toma um café, você sente o quê? Dor? Então, não, você sente um tipo de prazer. Quando você conversa com alguém, você vê uma pessoa que você não vê há muito tempo, o que você sente? Pô, eu sinto alegria, é um tipo de prazer. Agora, uma cobra, quando eu te vê, ela sente um prazer. É um jacaré. A não ser que ele te dê uma mordida. Mas, por que falando desses três cérebros? Porque isso corresponde ao que a neurociência tem que atacar, ao neuromarketing ataca, pra fazer com que você compre as coisas. Se a gente falar do cérebro reptiliano, que é o que os reptiles os mais reptiles têm? A gente tem. Todos nós somos reptilianos. Apesar de sermos homo sapiens sapiens, nós somos reptilianos. Por exemplo, quando você coloca a mão no fogo e você tira, você pensa pra fazer isso? O macaco pensa pra fazer isso? Ah, mas o macaco não tem o neocórtex como a gente. Por que ele faz? Porque, tanto ele quanto nós, temos o cérebro reptiliano e quem toma conta desse instinto é o cérebro reptiliano. Aquela camada mais... mais primitiva que a gente tem. E quantas mentes a gente tem? Mais uma pergunta, fica ansiosa. Três mentes, pelo menos. Depende dos estudiosos. Se a gente falar estudiosos da área médica, clínica, a gente tem aí os médicos, os psicólogos, os psiquiatras, a gente tem o inconsciente, o consciente. Se a gente falar com hipnoterapeuta, se a gente falar com pessoal de BNL, constelação, a gente vai ver que tem o subconsciente além do inconsciente. Então nós temos mente consciente, estamos acordados, a mente subconsciente, que é quando a gente está dormindo, mas a gente está pensando, a gente sonha, quando a gente está em um estado alto, né? Quem nunca ficou na frente da TV, assistindo a TV de olho fechado, e alguém cutucou, vai dormir na cama que você está dormindo, não, eu estou assistindo. Estou sem de tudo. E pior, você ainda fala o que está acontecendo, mas estava dormindo. Mas era a sua mente subconsciente. Já que a gente fala do inconsciente, realmente você está em um estado de trânsito profundo, e aí é a parte que regula a inspiração, o diaparaco, o biscar dos olhos, enfim, a parte que a gente não controla. E os atos do inconsciente? Nossos hábitos, nossas crenças. Hábitos, crenças. Biologicamente falando, a mente inconsciente, ela cuida dessa parte. Agora, quando a gente entrar um pouquinho mais à frente sobre essa questão, fica um pouco mais claro. Eu fiz alguma coisa errada. O que é essa influência subliminar que eu falei? Quando a gente está falando de mente consciente, mente subconsciente, inconsciente, a gente tem um nível de critério, a gente tem um fator crítico. Por que que às vezes a gente faz as coisas, às vezes a gente não faz as coisas? Se eu estou na beira do precipício, eu sei que eu posso cair e morrer, eu não vou chegar muito perto. Aqui não. Aqui eu sei que se eu cair aqui, no máximo, eu vou torcer o pé. Então, a gente tem alguns fatores críticos que protegem, até mesmo de maneira inconsciente, até mesmo dormindo, se você estiver aqui perto, se você rolar e sentir que não tem mais nada ali, você para. É isso que faz com a mente, a periancinha, a gente troca no berço para a cama. A gente começa a sentir, a gente começa a saber das coisas. É o fator crítico. O que acontece quando a gente consegue passar direto pelo fator crítico? Por exemplo, quando você tem um palestrante que ele é muito bom no que ele faz, no que ele fala, e você vê ele como uma pessoa de autoridade, uma pessoa de recurso, uma pessoa de renome, e uma pessoa que é estudada, um cara que é pós-doutorado, você vai criticar esse cara no quê? Se você não tem o mestrado ainda. Então, assim, pô, eu não estou no nível de criticar esse cara, tudo o que ele fala para mim é ver. Tá, gente. Então, passa no meu fator crítico e tudo o que ele fala entra. E tem muitas coisas que acontecem isso. Então, por exemplo, quando um vendedor chega para você e fala assim, ó, essa bicicleta aqui ela é muito melhor por causa disso, 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 e o cara começa a falar aquele monte de coisa e você não está entendendo nada, e chega uma hora que eu falo assim, e aí, gostou? Por quê? Chegou num ponto que a sua capacidade crítica, o seu fator crítico, já não conseguiu combater aquilo, você fala assim, pô, eu tenho que concordar porque eu não sei se está certo, não sei se está errado, e aí vai entrando. E aí, isso vai processando lá dentro do seu subconsciente, chega num momento que você fala assim, cara, eu gostei de tudo que ele falou, eu não entendi nada, mas eu gostei, eu vou comprar porque ele falou muito bem. Então, essa influência subliminar aqui, ela pode acontecer de diversas maneiras. Num network, conversando, a gente pode fazer isso numa apresentação, a gente pode fazer isso numa aula, a gente pode fazer isso em relações comerciais, treinamento, equipes ágeis, consegue fazer ruim, principalmente se você sabe onde está esse fator crítico. O que interfere o inconsciente individual e o inconsciente coletivo? Então, chega nessa parte do inconsciente, de pegar na mente, crenças, valores. Quando a gente fala, o Chico falou sobre ética, que é algo coletivo, é algo que a gente entende que é o bem de todos. E quando é moral? Aí a gente é alguma coisa mais pessoal ou alguma coisa mais focada, alguma coisa regional. Então, o que é moral? Para um atributo dos pataxós, andar semi-nu, talvez para a gente aqui não seja, a menos que estejamos na praia. E mesmo assim, na praia, a gente vai cobrir as partes genitais. Então, o que define essa questão de moral? Esse pensamento coletivo. Quando a gente fala do pensamento coletivo, quando a gente tem noção disso, a gente tem a capacidade de criticar, de falar, de opinar. E quando a gente é exposto a isso de uma maneira, que todo mundo segue o mesmo caminho, todo mundo faz a mesma coisa, todo mundo está fazendo igual. Por exemplo, aquela professora que o Chico mencionou, que ela dá o DVD pirata e faz o mesmo que todo mundo faz. Então, olha só o quanto que isso penetrou no inconsciente coletivo dela. Passou o inconsciente individual dela e ela tomou uma forma um pouco maior. Vou dar um outro exemplo. Carculante aqui perto. Quem passa lá perto, quem vê e quem sente, mas é mais empático, sente vontade de chorar quando passa lá perto. Eu sinto vontade de chorar, de ver a perda da identidade que essas pessoas têm. E chega num ponto que aquilo está no inconsciente dela. Mulheres que não são mais femininas, porque se elas forem, elas são estupradas, são batidas, são tratadas que nem cachorro. E eu estou falando assim, porque é uma realidade lá daquele lugar. e elas passam a adotar o inconsciente coletivo. Como que o pessoal de lá se veste e se comunica, como é que ele anda, como é que fala, como é que... Até as mulheres deixam de ser mulheres, porque senão elas não são pares para os demais. Isso acontece no neuromarketing. Estou falando de algo polêmico, né? Mas no neuromarketing. Quando você chega e fala assim, mas iPhone, iPhone é caro, Apple, McDonald's, Coca-Cola, todas essas grandes marcas. Como que a gente trabalha isso no nosso consciente e no nosso inconsciente? Quanto que já está no nosso inconsciente? Por que que a gente vai no Starbucks e compra uma garrafinha d'água por 5 reais? Tem gente que compra. Vai lá e compra um... um pedaço de bolo, uma fatia de bolo por 14 reais, 15 reais. E olha só, você longe, você fala assim, não, eu não. Mas quando você está com um grupo e todo mundo compra, você fala assim, hum... Muda um pouquinho. Muda um pouquinho. Vamos supor que você não queira gastar muito hoje, mas é sexta-feira e aí todo mundo está indo no happy hour e aí você não quer ser o chato, você não quer ficar de fora, mas você está gostando de estar com a turma, mas você não quer gastar dinheiro, mas todo mundo está indo, o que você adota? Ah, é o inconsciente coletivo, aquilo te atrai. E as empresas sabem disso. Elas fazem isso, usam isso contra você. Então, depois de passar o limite consciente, está tudo liberado. Depois que você passa o... o... o critério, é um fator crítico, você consegue abusar das pessoas? Sim e não. Depende. Depende. Mas tem alguns limites aí nessa questão ética, que o Chico estava mencionando. Então, por exemplo, quando uma pessoa, eu vou falar uma coisa assim, meio besta, mas quando você vê uma pessoa que tem muita autoridade e que você vê oportunidade de estar com ela porque é uma grande empreendedora e ela te pede um favor e você vai lá e faz. E ela te pede um outro favor e você vai lá e faz. E aí você fala assim, nossa, mas eu estou junto de um cara top, de um cara que vai me ligar com outras pessoas e tal, não sei o que. O que está acontecendo? Você não está deixando isso passar do seu fator crítico? Coisas que você não faria que você está fazendo agora porque você valoriza aquela pessoa? Isso acontece com várias marcas, com vários produtos, com pessoas, com chefes, com líderes, com pessoas que você nunca viu na vida. Como, por exemplo, escritores, aí o cara fala sobre o mindset, fala, nossa, isso aqui é verdade. Aí você começa a seguir o cara, todo vídeo que o cara solta, você vai lá e segue e começa a entrar no seu inconsciente, você absorve aquilo com uma verdade. E aquilo ali vai mudando o seu mindset, a sua mentalidade, vai te absorvendo. Isso não muda o seu comportamento também. Vou dar um exemplo de marketing. Marketing de relacionamento, marketing de venda direta, não é uma crítica, não é uma crítica, é um sistema de vendas que Herbalife utiliza, traz pessoas para dentro e treina o pessoal para vender. E outras empresas, o LOD faz isso também, então, é uma crítica, não é uma crítica porque é um sistema de venda deles, é um sistema comercial. O que acontece quando você tem uma pessoa que você conhece e ela entra num sistema desse e aí ela não para mais de falar daquele produto e ela fica te perturbando e tudo é aquilo e aí você fala assim, até que ponto isso está sendo profissional? Até que ponto essa pessoa tem um mindset profissional? Ou até que ponto ela está sendo levada por isso aqui, dá para ver como dá para passar, dá para ver como dá para fazer isso com nossas equipes de trabalho, dá para fazer isso com pessoas, não precisa nem ser comercial, dá para fazer isso com filhos, com parentes. E por que eu estou falando agora do lado comportamental? Porque é um assunto de um condutor aqui, nunca foi o objetivo falar muito de neuromarketing. aqui. A gente está na era da informação, quem acha que sim? É uma dica aqui. A gente está sendo um guardiado de informação, muita informação, toda hora informação e a gente tem que ficar selecionando o que a gente vai ler, o que a gente vai ver, o que a gente vai assistir, o que a gente vai ouvir, o que a gente vai falar, o que a gente vai comentar, quem a gente vai seguir, não é isso? Aí você fala assim, nossa, estamos na era da informação, da tecnologia, era digital, tal. Para as empresas, para as pessoas conseguirem que a gente consuma tudo isso, eles precisam chamar a nossa atenção. Então a gente não está só na era da informação, a gente está muito mais na era da atenção. Quem é mais doido, quem faz um vídeo mais louco, quem faz mais diferente, quem fala de uma maneira diferente, quem é disruptivo, o cara critica. Aí você fala assim, pô, esse cara aqui tem um pensamento doido, mas faz sentido. O cara conseguiu pegar a sua atenção. E aí o que vai acontecer agora? Vai bater de frente com autoridade, reputação, ele vai crescer para cima de você, você vai chegar num ponto que seu fator crítico vai se sentir fraquecido e você vai falar assim, eu não tenho mais argumentos, eu acredito em tudo o que ele fala. Ele fala a verdade. Pronto, instalou crenças e valores. Atenção, emoção, memória e decisão. Isso daqui é muito trabalhado no neuromarketing, mas isso daqui também tem que ser muito trabalhado quando a gente fala de comportamento. Por quê? Como que a gente faz para capturar a atenção? A Gabi falou hoje sobre a comunicação não violenta e ela falou sobre uma maneira como ela resolveu a questão do quarto bagunçado da filha. Chamando a atenção brigando, xingando, gritando, jogando o computador na parede, que nem o Chuck falou. Então, você tem as maneiras de chamar a atenção. O neuromarketing faz isso, mas a gente tem como fazer isso com as pessoas ao nosso redor. Uma dica para quem está no LinkedIn, se você quer chamar a atenção e você quer fazer network, crie conteúdos legítimos, genuínos. Nem que eles sejam simples, textos de dois parágrafos, mas seja você mesmo, seja genuíno e defenda algo que você acredita. E aí, as pessoas vão poder falar assim, pô, essa pessoa aqui, ela fala pouco, mas ela fala tudo. Não é? Às vezes a gente não pega uma... É engraçado que, você falando nisso, depois que a pessoa olha para você como defensor de alguma coisa, onde ela estava e ela está te marcando. Isso é legal. Aonde ela está, ela te marca para ver algum assunto interessante que ela viu e ela traz o seu nome. E aí, as pessoas que estão com outro artigo, eles vêm até você, é muito bizarro. Isso. Então, tem sites, tem perfis, tanto no Facebook, redes sociais, YouTube, que o pessoal fica repostando coisas, fica ruminando, vou por assim dizer. Ele pega o conteúdo, mastiga, então falar de neuromarketing hoje está batido. Tem um slide aqui que fala de gatilhos mentais. Gatilhos mentais. O que é gatilho mental? Ah, reciprocidade, você faz uma coisinha legal aqui e a pessoa vai querer fazer legal para você e tal. O que é isso? Por que tem tanta gente falando sobre isso? Está ruminando esse assunto desde o caso do tempão. Isso daqui, fala de neuromarketing, como que isso pode ser utilizado no neuromarketing, mas isso aqui é interessante, por quê? Eu vou comentar agora, falando dessa, isso aqui é uma tomografia computadorizada, isso daqui é uma das ferramentas de neuromarketing. Isso aqui pode ser utilizado de diversas maneiras, para a medicina, para a análise de perfil, de persona, de público, para vender e tal. A gente tem falado muito de mindset, muito de mindset. Até quando a gente vai ficar falando de mindset, vai ser um questionamento, uma provocação. falar de mindset, mentalidade, cultura, e a gente vai começar a enxergar o mindware. Porque, se você tem a capacidade de pensar, de raciocinar, de fazer as coisas, com o equipamento que você tem, que é o seu cérebro, como é que você cuida do seu cérebro hoje? Quantos por cento do cérebro é formado de gordura? Então, quem faz dieta e corta a gordura fora, vai encolher o cérebro, vai dar dor de cabeça, vai processar menos coisas, vai ter memória fraca e vai ficar pior. Então, dá para cortar toda a gordura numa dieta? Não dá. E a... Isso é uma coisa biológica. Mas se você parar para pensar, fala assim, como é que eu estou cuidando do mindware que cuida do meu mindset? Isso daqui é o que a gente está falando de mindware. eu creio que muito em breve as pessoas vão estar falando em cuidar do cérebro muito mais, do mindware, muito mais do que é falado hoje, porque hoje quase não é falado, mas muito mais falado. E vão ficar estudando essa questão de como o inconsciente e o subconsciente funciona, como que a gente consegue passar isso para a nossa equipe. Tudo isso daqui são métodos para você utilizar de neuromarketing. Um monte de computador, um monte de coisa que você utilizar na medicina não você pode utilizar para vender. Parece injusto, mas acontece. Como que a gente faz para atingir as pessoas? Isso no neuromarketing, isso em neurociência, isso de maneira psicológica. As pessoas são autocentradas. O nosso nosso cérebro reptiliano ele é muito voltado nele mesmo. Tanto é que ele é egoísta, ele pensa nele, ele sempre pensa naquilo que vai fazer falta para ele que é a sobrevivência. Então se você sempre falar o nome da pessoa ela vai se sentir bem. Todo mundo acho que já sabe isso. O nome que a pessoa mais gosta de ouvir é o nome dela. E depois a outra palavra que ela mais gosta de ouvir é você. Então se eu falar com o Guilherme você vai chamar Guilherme, Guilherme, você, Guilherme, você. Quanto mais usar Guilherme mais ele vai se acostumar comigo. Vamos supor que eu acabei de conhecer o Thiago hoje e aí eu falo o nome dele uma vez. Isso vai causar uma certa tensão eu falo assim nem conheço ele muito mas ele está me chamando pelo nome e ele me conhece. Aí ele vai ficar sem graça e vai perguntar meu nome. E aí toda hora eu falo Thiago, 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 Thiago chega uma hora que ele se acostuma comigo. E aí eu começo a entrar naquele ciclo lá atrás. Eu começo a passar a parte consciente dele e começo a entrar no subconsciente. Contraste. É muito fácil quando a gente quer alguma coisa de uma pessoa a gente fala assim você prefere isso quebrar ou você prefere solucionar? Qual que é a resposta que você dá? Você prefere não comprar esse produto que chegar em casa e a sua esposa não te dá um beijo ou um abraço nesse dia dos namorados ou você comprar esse produto que é a maior demonstração de amor e carente nesse dia dos namorados e não sei o que não sei o que não sei o que não é louco eu vou agradar a minha esposa porque ela briga em casa. Então o cérebro reptiliano ele presta atenção nessas coisas tangível se você tangibilizar se você colocar a pulseira no braço da mulher se você fizer o homem colocar o sapato no pé e dar umas voltas vai comprar porque você começa a mostrar as coisas como elas realmente são e não só no campo das ideias no obstáculo mas no concreto e a gente prefere sentir do que ouvir e a gente prefere ver do que sentir e ouvir começo e fim tudo que eu estou falando aqui provavelmente vocês vão esquecer uns 80% provavelmente vocês vão prestar atenção na pergunta do começo ou na composição que eu vou colocar no final para eu dar spoiler não é louco pode sim dá certo dá para parar o ambiente consciente visual desde que a gente tenha evoluído como ser humano desde os primatos a maioria grande parte tem pelo menos 70% do cérebro trabalhado no campo visual a maioria por isso que muitas vezes a gente presta muito mais atenção para o que a gente vê do que a gente está ouvindo muitas vezes a gente lembra de coisas de maneira que a gente nem sabia que estava prestando atenção por exemplo a gente está aqui na sala tem coisas que vocês estão vendo aqui mas somente inconsciente você pode pensar nisso se não seria um choque de tanta informação que você está vendo só que quando você chegar em casa talvez você lembre que aqui no palco tinha alguma coisa assim e tal então você nem estava prestando atenção nisso porque o nosso cérebro para se defender dos ataques dos predadores ele evoluiu nessa parte parte emocional daqui eu vou vou comentar bem largudinho na emoção todo mundo aqui é um ser emocional apesar de ser reptiliano mas você fala assim você falou que reptiliano não sente emoção as cobras jacarés não sente emoção então a gente tem uma mente reptiliano e agora você está falando de emoção que é o cérebro líneo o que acontece quem consegue definir facilmente a palavra emoção o que é emoção sentir sentir o que mais banho de química banho de química o que mais viver intensamente viver intensamente ok aqui a gente tem emoção ou tem sentimento qual que é a diferença entre emoção e sentimento por que que eu estou perguntando isso quantas pessoas aqui nessa sala já ficaram chateadas com alguma pessoa em algum momento qualquer pessoa em qualquer momento todo mundo aqui já ficou chateado com alguma coisa trabalho já ficou chateado com alguma coisa em casa amigos parentes conge namorado por que que isso aqui é importante para o comportamento se a gente não sabe o que é emoção e não sabe o que é sentimento como é que a gente sabe o que a gente está passando o que a gente vai controlar o que a gente não quer quem é que quer ficar nervoso todo dia ninguém quer mas se você não sabe a diferença de emoção e sentimento não sabe o que raiva é emoção e sentimento você não sabe o que quer como é que você vai controlar isso é a mesma coisa que o Chico perguntou lá atrás se você não tem um propósito seu como é que você vai cuidar do propósito da empresa que nem é sua que você não tem nada a ver como é que você vai fazer isso se você não conhece nem você mesmo as pessoas vão te deixar com raiva e você vai se permitir ficar com raiva porque você não sabe se raiva ou é emoção ou é o seu sentimento e você como não sabe o que que é como é que você faz para controlar isso daqui é emoção e sentimento por que que na foto anterior era mais difícil de falar assim emoção e sentimento isso daqui é mais fácil falar que é sentimento permanece por mais tempo porque você fala assim que emoção será que vocês velhos estão tendo aqui no balanço então assim quase nada mas o sentimento impera qual que é a grande diferença a emoção é uma coisa que é inconsciente é uma coisa que vem do subconsciente também é a resposta é a resposta isso das suas memórias é a resposta é aquilo que você sente e determinado a realização que você teve sim sim por exemplo eu vou falar para você assim imagina um momento bom da sua vida você vai se conectar com outras coisas que para mim foi a maternidade eu não posso falar para você cara a maternidade é muito boa eu aprendi sim isso é muito bom para mim logo eu sinto as emoções que eu tive no nascimento de aparecer do ponto de vista do estudo da neurociência o que é a emoção? você fala assim eu estou sentindo alguma coisa como é que você sabe o que você está sentindo? você falou você sente como é que você sabe que você está sentindo alguma coisa aquela emoção? o que é que te faz acreditar que você está sentindo alguma coisa? é um banho químico são respostas que o seu corpo te dá você está tremendo você fala assim eu estou nervoso estou triste estou suando e tal se o corpo não te der essas respostas você não sabe o que é você não tem o diagnóstico então quando a gente fala daquela lembrança você teve uma emoção atrás talvez você não soubesse o que era então era uma emoção quando você tomou consciência do que era aquilo ah, eu acho que eu estou sentindo isso vira sentimento o sentimento é a emoção conscientizada é a empatia de si mesmo é meio doido isso, né gente? é meio doido porque essa questão de falar de empatia então assim como é que eu vou a empatia, né? estou nos sapatos dele eu sei como é que ele se sente eu estou nos meus sapatos eu sei como eu me sinto a autoempatia pode parecer meio estranho mas quantas vezes a gente se engana com o que a gente sente o que a gente pensa? mas será que eu me conheço de verdade para dizer se isso é emoção e sentimento? entra naquele si então se você não tem autoempatia se você não consegue perceber se você é demais se você sente ou não sente se é algo que você não quer como é que você pode reconhecer o sentimento então reconhecer o sentimento se você já está reconhecendo a emoção já vira sentimento como é que você reconhece isso? e se você não reconhece como é que você tem empatia com o outro? você não sabe o que é? faz sentido? vou ter empatia pelo Guilherme porque ele está com raiva eu não sei o que é raiva nunca passei raiva eu acho que ele está nervoso mas como que eu vou poder falar aquilo? nunca senti nem por emoção nem por sentimento nem por inconsciente nem por inconsciente é um exemplo, né? lógico ninguém consegue assim passar raiva como que as pessoas compram? como que as pessoas fazem as coisas? como que as pessoas ajudam umas às outras? como as pessoas fazem um contato de network? como que a gente faz a nossa equipe trabalhar? com isso daqui essas coisas só que de todas essas listinhas aqui tem mais tem um monte de coisa, né? que nem a Gabi colocou tem um monte de sentimento que a gente pode colocar um monte de emoção que a gente pode colocar mas tem duas que são únicas que eu frisei aqui dor e prazer o nosso cérebro ele é binário eu lembrei do Edgar ele falou que ele gosta de contar binário nosso cérebro é binário ele só faz duas coisas mais importantes com o nosso cérebro reptiliano e todas as outras coisas que a gente faz por mais que a gente pense que a gente está no controle da situação a gente está justificando uma tomada de decisão inconsciente eu estou fugindo da dor ou evitando a dor ou eu estou buscando prazer de alguma maneira então comer é fugir da dor e depois de um tempo comer pode ser um prazer então lá atrás primitivamente quando a gente não tinha geladeira ou tinha nada tinha onde guardar você caçava comia acabou a comida tinha que caçar de novo você não queria caçar você estava com preguiça você começar a sentir dor você toma porque está com fome eu falo assim quero comer porque estou com dor você nem ia caçar por prazer de banho eu cheguei mas o cérebro ele faz essas duas funções todas as outras decisões que a gente toma é para justificar o porquê que o nosso cérebro decidiu de maneira inconsciente parece um absurdo então eu não tomo as minhas decisões o meu cérebro que toma de 85% a 95% sim das suas decisões aí você fala assim caraca, tudo isso tudo isso por isso que aqui é muito importante todo o exatório do prazer porque se você sabe reconhecer o que fere você o que fere seu amigo seu companheiro sua equipe você vai ter empatia e você vai saber combater que é a mesma coisa que a Bibi falou no momento que a filha dela falou que o quarto balançado representava a liberdade e feria feria aquele sentimento de liberdade quando a Gabi falava assim arruma isso aqui estava ferindo a liberdade dela o que um animal faz quando está se ferindo ele ele se protege qual que era a maneira da filha dela se proteger pode ter de frente mesmo que verbalmente quantas vezes a gente já não fez isso com alguém quantas vezes e ele fica naquela briga de ego às vezes é briga de ego às vezes não é ego às vezes é dor mesmo às vezes tudo com alguma coisa que dói o tal do gatilimental gente isso aqui eu nem vou falar muito não porque isso aqui tem algumas palavras algumas coisas que geram reações na gente de maneira inconsciente de maneira subconsciente de maneira que a gente até consciente fala que legalzinha e tal eu não vou falar muito nesse assunto aqui porque está meio batido e se eu for falar disso aqui a gente tem que entrar muito a fundo e tal eu até já escolhi o tempo aqui provocar alterações dos padrões orais se você quer ajudar a sua equipe transformação digital se você quer vender mais com seus clientes você tem que provocar essa alteração dos padrões orais pode parecer meio estranho né ver uma calabesa e ver uma banana aí você fala assim pô eu entendi o que você quis dizer beleza né beleza então eu consegui transpor para vocês esse texto aqui então o que a gente tem que fazer para o nosso cliente ele está em uma zona de conforto lá toda vez que ele pega o aplicativo quando você chacoalhar ele lá e der mais conforto der mais valor para ele der mais possibilidade para ele ele vai sair daquele padrão neural normal dele e a nossa equipe é assim nosso trabalho nossa empresa é assim o mundo é assim a nossa família é assim sabe toda vez a gente vai comer no domingo tem que fazer todo aquele ritual o ser humano faz rituais a gente faz rituais para tudo a gente se prepara e a gente faz as coisas melhores um ritual e depois quando a gente chega naquele ápice daquele desempenho por causa daquele ritual o que você faz? você continua igual? está na hora de mudar alteração dos padrões neurais quando você vê que uma equipe chegou a um nível de desempenho você tem que fazer o que? provocar tem que tirar daquele padrão não tem outro jeito todo crescimento gera desconforto toda mudança gera desconforto e toda alteração de padrão neural também ver essa imagem assim talvez está o seu desconforto é isso mesmo memória memória rápida de curto prazo de longo prazo rápida é quando alguém te fala com um número de telefone você memoriza na hora e você diz que é tal e se a pessoa pergunta qual era o número? já era dura alguns segundos já a memória de curto prazo você já consegue lembrar um pouquinho mais porque é a memória de trabalho memória processual é a memória que você usa todo dia no projeto você dá uma sprint de semana ou de duas semanas você lembra daquilo passou três meses daquela sprint alguém te pergunta assim peraí não tem pessoas não é isso? porque você trabalhou sua memória de curto prazo na memória processual isso serve para um monte de coisa vou trabalhar aqui para uma palestra vou estudar aqui para uma palestra aí chega aqui eu sei de tudo daqui uma semana lembra aquilo que você falou na sua palestra? aí o que acontece você vê o nível do palestrante porque para palestrar ele tem que ter uma memória de longo prazo isso aqui a gente consegue fazer de duas maneiras uma delas é por repetição dois hamburgueses de tanto repetir aí fica outra maneira é você dar um susto na pessoa é você dar um choque com a realidade na pessoa é você dar um choque de felicidade na pessoa e aquilo é eterno não é assim que acontece memórias da infância lá de trás a gente passa sente o cheiro de alguma coisa a gente lembra lá atrás e aquilo teve uma impressão muito forte emocionalmente na gente decisão por que isso aqui é importante? 85 a 95% das nossas decisões são conscientes Daniel Kahn um economista foi prêmio Nobel em 2002 ele falou isso aqui embora o sistema 2 acredite ser onde ocorre a ação o sistema 1 automático é o herói do livro a maioria do livro que ele escreveu a maioria das escolhas das pessoas corresponde a predileção do sistema 1 o que é esse sistema 2 e esse sistema 1 aqui? são os dois sistemas que a gente usa para tomada de decisão sistema 1 decisão rápida inconsciente automático decisões corriqueiras para o pessoal o que acontece aqui? quando a gente está muito acostumado a fazer alguma coisa a gente não pensa se eu for lá para perguntar para vocês 2 mais 2 344 vezes 322 é, estava por quê? aquilo que é fácil que é corriqueiro o cérebro processa automaticamente pergunta assim onde você deixou o telefone da empresa? é móvel onde você deixou? ah, está sempre ali na gaveta beleza você acabou de fazer uma mudança saiu do departamento foi para outra e agora onde está o celular? onde está o móvel? já vai a mente já vai para o sistema 2 e vai processar um pouco mais devagar é mais consciente mais esforçado e desejos complexos mas também é mais confiável o que acontece na nossa vida? o Chico falou do automático ninguém percebeu que a favela lá ou as barraquinhas estavam com ponta cabeça quem que pensou para vocês? sistema 1 ou sistema 2? sistema 1 quantas coisas na nossa vida não fazem batida desse jeito e a gente está propenso a errar muito por isso? facilidade cognitiva o que é isso daqui? é justamente essa questão de você encarar alguma coisa muito fácil e você pega e faz um ctrl-v 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 você dá um ctrl-c uma vez só e você fala assim é assim que faz é assim que faz agora a partir daquele momento você só dá ctrl-v mesmo que você estiver errado você vai ficar dando ctrl-v que é repetir a mesma função repetir o mesmo pensamento a mesma frase o mesmo mindset por exemplo se você entrar no carro aqui no Brasil que ele for automático vai estar com as coisas aqui ou com o manual vem daqui mas você vai estar do lado esquerdo isso daqui é uma facilidade cognitiva normal né? e se você for lá pra fora? lá pra Inglaterra aí você fala assim como é que eu faço isso mesmo? como é que eu mudo a marcha? aqui era simples rapidinho aqui é já muda tensão cognitiva tudo aquilo que é novo por causa da estranheza tudo aquilo que não é habitual por que que isso aqui é importante a gente saber? quando a gente está trabalhando com as pessoas na nossa equipe a gente tem que ficar atento a essas coisas que estão automáticas muita coisa está no automático muita coisa está sendo processada pelo sistema 1 muita coisa e por isso 85% a 95% das nossas decisões são conscientes por que estão no automático e aí a questão não sei quem foi que trouxe aqui na palestra falou que a gente tem que questionar né? a gente tem que questionar não é que a gente tem que se conformar que a gente tem que pensar a gente tem que ser mais questionador das coisas comportamento e mentalidade como aplicar essa influência mental e comportamento subliminar em meus relacionamentos? consciência individual é a consciência coletiva legal né? já falei sobre isso então se você pensar com a sua consciência individual quem você é quem a pessoa é e você vê quem vocês são juntos você consegue aplicar isso muito melhor porque o que importa é quem vocês são juntos e vocês vão fazer juntos não é? na equipe não importa quem faz mais rápido quem faz mais devagar mas o que importa é quem entregue o projeto você tem que pensar de maneira individual e de maneira coletiva então quando você está numa daily você tem que pensar de maneira individual e de maneira coletiva quando você está fazendo um sprint você está com uma equipe lá o pessoal tem alguém mais atrasado tem alguém que não tem tanta experiência você está pensando do jeito individual e de maneira coletiva isso é tudo um casamento não é a mesma coisa? às vezes a gente entra numa guerra de ego uma briga de ego para saber quem está certo quem está errado se a pasta de dente você pode apertar em cima ou pode apertar embaixo se você pode lavar o garfo e colocar nesse corredor com os dentes para baixo com os dentes para cima com a faca com o corte para cima com o corte para baixo e fica aquela briga e tal qual é o objetivo disso? é uma consciência individual ou coletiva? empatia já falei sobre isso estar nos sapatos já falei sobre isso aqui também não é interessante que tudo que a gente fala para utilizar o neuromarketing de maneira para fazer as pessoas comprarem fazer as pessoas adquirir aquilo que elas não querem a gente consegue fazer também para aquilo que elas querem e para aquilo que você quer também dor e prazer mesma coisa você está na sua equipe você sabe quais são as dores da sua equipe? as dores dos seus clientes? se você não sabe o que você vai resolver? você vai estar finetando da mesma maneira uma pessoa vai estar gritando liberdade você vai estar gritando arrumação e vai ficar batendo de frente enquanto as duas tem que falar assim vamos juntos no mesmo caminho vamos as duas ter o mesmo prazer é muito possível influenciar a mente o comportamento das pessoas de modo indireto consciente tem uma ressalva aqui gente uma ressalva eu coloquei assim meio que para tipo dá para fazer mas tem uma ressalva apesar da gente conseguir fazer isso aí não é tão simples quanto parece do jeito que eu falei assim ah, doido e prazer tem coisas que dão muito fácil se você estudar se você trabalhar com comportamento se você pesquisar estudar psicologia cognitiva, social neurociência conserva, reage e tal um coach não vai fazer isso foi feita uma pergunta hoje aqui sobre coach como agente transformador como agente de mudança numa empresa se o coach fosse agente de mudança ele estaria empregado lá sendo scoremaster não sendo coach ele é um provocador de mudança então se a gente levar isso daqui e falar assim o que eu posso fazer com o coach o que eu posso fazer para trabalhar o comportamento de uma pessoa se ela mesma não quer tem como eu passar o fator crítico dela entrar no inconsciente dela o que vocês acham tem como quem acha que sim não está não poucas pessoas se você puder trabalhar isso pouco a pouco com a pessoa e se você souber as dores os prazeres onde ela quer chegar e os gatilhos certos que você aperta fica mais fácil fica muito mais fácil então dá para fazer? dá para fazer agora a pergunta é isso é ético? eu queria que o Chico estivesse aqui isso é ético? porque aí é o que a gente fala no coaching nós trabalhamos de maneira consciente a pessoa tem que tomar consciência de quem ela é de quem ela quer ser do que ela quer mudar e a gente não pode fazer isso aqui e aí tem gente que fala assim ah, mas tem gente que hipnotiza e tal sim o que que acontece aqui, gente? tem coisas que a gente faz por exemplo da parte clínica que é para ajudar as pessoas então, por exemplo o psicólogo ele sabe a vida inteira daquela pessoa e isso é ético porque ele é um profissional a partir do momento que ele abre a boca já não é ético então, dependendo do que a pessoa está fazendo eu tenho uma linha muito tênue entre isso daqui ser bom e ser ruim então, eu quis trazer isso daqui porque é possível é muito possível dá para fazer só que dá para fazer isso por uso para o bem e uso para o mal e a gente sabe quando a gente faz uso para o mal o que acontece geralmente não dá muito certo lá na frente e todo mundo se machucar meu nome é Tiago Senhor obrigado mas é isso obrigado gente aplausos aplausos Obrigada.